Olá, estamos aqui na FENATRAN. A FENATRAN é a maior feira do segmento de transportes, principalmente da linha pesada. A SF Chips mais um ano participando da feira, se consolidando de forma definitiva, como há muitos anos vem fazendo isso, como a maior da América Latina, tanto em dados auditáveis, volume de vendas, volume de negócio, mas também no desenvolvimento de novas soluções. Óbvio que numa feira que só tem gigantes, a gente não poderia estar fora. A nossa impressão é que está sendo muito positiva. Os clientes que já conhecem a marca estão vindo aqui nos prestigiar e aqueles prospects, aqueles clientes que ainda vão se tornar clientes da base, estão vindo aqui gostando muito, conhecendo a marca. E esse é o norte, esse é o mandamento número um da SF Chips. Inovação, sempre do lado dos nossos clientes, sempre prestigiando tudo que o mercado oferece de melhor e aprendendo com todo mundo. Pessoal, muito obrigado. Venha com a SF Chips, Turbo Diesel No. 1, a única preparadora que é 25 vezes campeã do Rádio de Sertões, a única na América Latina que fornece também para montadoras. Forte abraço.